Eu acho que foi por isso que no meu primeiro Olimpia, porque eu lembro ele chamando todos os caras pelos nomes e por mim, me chamaram pelo meu número, acho que era 79, algo assim. E foi por conta de eu ter ficado do lado do campeão da época, que ele ganhou o Olimpia, eu fiquei do lado dele e ele, pô, por que esse branquinho tá tão bom do lado desse cara, nosso campeão? Vamos chamar ele pro meu confronto. Essa é a minha visão. Sim. Você acendeu uma luz em você ali, vamos dizer, né? Sim, porque, tipo... Tá do lado do campeão, cara. É, um, tava chamando de Brian, todos os caras que eu já acompanhei há anos, daqui a pouco 79, eu, ué, peraí, isso é eu, caralho. E sempre, tipo, eu tô indo pro meu quarto, todo ano no primeiro confronto, então, algo legal eu tô trazendo. Só que tem aqueles ajustes pra, tipo, cara, pode te levar do sexto pro primeiro. Deve ser uma sensação ser chamado no primeiro ali. Meu Deus do céu. E você, no seu primeiro gol? Eu lembro, eu lembro no meu, porque, tipo... Você também não acreditou, assim, peraí, dá até uma bobeada, mano. O Ramon não escondeu. Eu olhei pra baixo, caraca, sou eu, mano. Quem tá desconto? É isso aí, é isso aí. Não, na hora que chamou o Ramon, ele ia, aí o cara de palco falou, não, não, fica. Não foi você que ele chamou, ele não tinha escutado. Aí o Ramon voltou. Aí todo mundo gritando, é Ramon, é Ramon. Nem eu tinha entendido ali a parada. Aí o Ramon chamou ali, todo mundo gritando, a gente tava gritando, é Ramon, vem, Ramon. Aí o Ramon veio. Quando o cara falou assim, não, você não. Eu respirei fundo, eu falei, mano, mentira, velho. Aí quando dá, fala, não, é você mesmo. Eu falei, opa. Eu acho que tem no fim. Eu vi, eu vi na frente, assim, eu tava olhando. Ai, foda, mano. Eu lembro que ele queria dar um sorrisão, meio que segurava o sorriso, assim, de felicidade, né? Teve hora, teve uma vez, teve um momento que o Ramon virou, pousou do lado do Chris Bumps e falou assim, tipo, mano, tô do lado do homem. Olha só o cara. Mas a sensação é essa. Mãe, me olha. Porque é um cara, tipo, que tu já acompanhou faz um tempo e tipo, caraca, do meu lado. Tipo, da hora. O Kaique, o Kaique não, o Jorlan fez uma leitura muito legal da participação do Ramon. E da colocação que ele ficou. Porque foi aqui, inclusive, no podcast. O Jorlan virou e falou assim, a primeira vez que o Ramon subiu no top 5, ele falou assim, eu vi, eu vi um cara pousando do lado das pessoas que ele sempre acompanhou. Então, por mais que ele não quisesse, ele tinha uma atitude de fã. Do tipo, mano, todo lado, cara, morra, tá do seu lado, viu? A primeira vez é muito foda. Só queria dizer que é morra, tá do seu lado. Pô, Ruff, cara, sou seu fã, você é muito foda. Aí, é porque, tipo, é aquele momento que tu não trocou ideia com o cara. E tu tá lá, do lado, tipo, caralho, é nóis, pô. Tipo, é fã. Aí ele falou assim, só que quando o Ramon desceu, e ele conversando com o Jorlan, ele falou assim pro Jorlan, ele virou e falou assim, o Jorlan disse, ele falou assim, mano, caralho, ano que vem eu quero estar com esses caras, velho. E ano que vem eu vou chegar nesses caras. Aí ele falou assim, então o fã acabou. Aí ele falou isso. E aí ele viu. Mano, você não vai mais como fã da próxima vez. É, ele falou assim, porque ele viu que ele consegue estar com os caras. E a gente viu um Ramon muito diferente na postura no Arnold Classic. Isso que eu ia falar. No Arnold Classic ele já não era fã. Ele já chegou e, uou, sou eu, velho. Top 5 do Olympia. Ele posava do lado do Ruff Diesel, e o Ruff extremamente experiente, querendo mostrar pro palco o seguinte, olha lá, ó. Ó, no Olympia, aí é no Olympia. Depois pega no Arnold. Sim, é isso. Quando troca, eu gosto que... Aí, ó, quer dar um sorrisinho. Tá felizão. Brigadinho fininho, let's go, baby. Aí, ó. Ó que da hora. O cara não tem como não olhar, velho. Caralho, esse cara aqui, velho. Não, eu, pô, no primeiro Olympia, eu tava do lado do, acho que o Brenner. E eu falo, caralho, e aí, Brenner? E esse é o terceiro, quarto, sei lá quantos anos do cara. Então eu já se esperava, só troca, troca. Eu não tenho acompanhado muito o cabroneiro. Você viu como é que ele tá? Não. Pra mim, ele sempre tá bem. Ele sempre tá bem também. Ele é um... Ele tá no meu time, né? Ele tá da Dark, lá do Diop. E o último Foruchu tava seco, o grande. Pegadinho raio aqui. Então aí o Jorlan disse que ele não ia ter a postura de fã. E a gente viu isso no Arnold, cara. No Arnold Classic, já foi um Ramon que já passou o fã. Já do tipo, cara, eu vim aqui e eu vim aqui ciente de que eu fiz o meu melhor. Cara, minha pose favorita, senhor, quando tu virou, tipo, um side triceps e virou de frente e abdominal, eu... Bah, que da hora. Caralho. Porque tua coisa chegou... Foi seu melhor físico aí? Foi. Foi. O que eu achei interessante é que tu falou que tu chegou num peso suave e não sofreu tanto. O físico de Ohio, com certeza, foi o físico mais incrível aí do Ramon. Eu acho esse cara tão bom o... Só que se ele tivesse a perna... Se a perna tivesse um pouco melhorzinha. Ganhava tudo na naba. Só que na bóri, né? É um urso, essas perninhas, a cintura, o dorsal. Eu acho que ele não consegue posar certo de costas, ele não contrai o glute, porque aquele glute é fatiado. Ele fica empinando. Quando você vê o Mr. Olympian de Crest, você vai falar assim, quem é ruim aí, meu Deus do céu? Qualquer cara desse aí ganha muito. Os detalhes, né? Porque tem momentos que ele contrai... Agora ele contrai. É, contrai e fibra e tudo. Mas se ele empina, ele melhora as costas. O Alex Combroneiro já está... Aí ele perde de um lado e... Está classificado ou já? Já está classificado. Está com o nome na lista hoje, ó. Agora é. Ó, empinou, viu? Ele largou. Ó, ele largou o glúteo. É mais que ele diminui o tamanho do lombar ali, entendeu? Sim, isso. Aí deixa as costas que é mais vazias. Ele tem que melhorar mais a parte de baixo da dorsal para não ter esse... É que as costas denunciam um pouco a idade do Urs, né? O Urs é muito novo. Eu acho que tem 22, 3. Não, acho que o Urs é um ano mais novo do que o Zancanelli. Acho que tem 24. Eu sei que é uma criança também. É uma criança, velho. Não, nós falando como se todo mundo ali tivesse... Eu acho que o Ralf também é novo. O Ralf tem 29. É, e o... Só? É. Nossa, como o Ralf é novo, cara. E o Chris, que tem o quê? 27 também? 26 agora. O Chris Bumstead? Não, não. Ele tem a sua idade. Ele tem 27. Ele é um ano mais novo que eu. Um ano mais novo? Um ano mais novo. É, não. É, claro. Eu sei que ele é mais novo que o Ramon. Eu não sei se é um ano ou são alguns meses. Mas você faz 28 esse ano? Ano que vem. Ano que vem. Essa parte é legal. Olha lá, olha lá. Essa parte. Toma esse braço. É, eu acho que o pique do Brion não estava tão bom. Mas, pô, que físico. Olha o da boa ali. Olha lá, olha lá. Sorry. Mas que moral, hein, pô? Isso foi muito válido. Eu fiquei rindo aí, não. O vacilo. E o Brion ali, deu aquele indicado, tipo, pra lá, cara. Sai pra lá que você está me incomodando aqui. Você virou de frente pra ele assim. Foi muito engraçado. Muito bom, né? Pô, mas se ele fosse cuzão, né? Ah, deixa o moleque... Pois é, é. O Brion foi engraçado. Encontrei ele no elevador. Eu e o Maurício encontramos ele no elevador. Tá vendo aquela parte ali de baixo? Foda. Mas ele já tem 40 e poucos anos. Tem. Eu sou muito fã do Brion. Eu e o Maurício encontramos o Brion no elevador. Profundidade, tipo. Parece que tu uma machadada em cada um. É. Viu, Zanca? Eu e o Ramon... Eu e o Maurício encontramos o Brion no elevador. Dino Fans. Exato. Estava eu, o Ramon, o Júlio e ele no mesmo hotel, né? Inclusive, caramba, hotel, né, cara? O hotel era na rua de trás da academia, cara. Nossa. É muito fera, assim, a Max e a Probiótica, ela coloca a gente nos melhores lugares, da melhor forma. A gente só tem a agradecer, cara, porque é muito fera. É sempre o melhor do melhor pra gente. É, eu fiquei no hotel agora em Recife, no 29º andar de frente pra praia. É, mas tem que ir à vista. Que coisa maravilhosa. Obrigado, Probiótica. É, Probiótica e Max, cara, trata a gente que olha, pelo amor de Deus. E aí a gente lá, né? Aí a gente... Nós chegamos e ele tava sendo elevador. Tava todo mundo no mesmo hotel, né? É, todo mundo no hotel. Aí ele tava chegando no elevador e ele... Hello, tal, tudo. Aí eu falei assim, ô... Aí eu fui pro cumprimentar ele, sou fã do cara, tal, tudo. Aí ele falou, vocês são brasileiros, né? Ah, vocês são fãs do Gino. Gino's fans, right? Aí eu falei pro Maurício, falei, porra, Maurício, eu errei, cara. Eu tinha que falar, no, Gino's father. Como é que ia ser a reação deles, Rocio? Caralho, pai do moleque. Eu errei ali, velho. Ele falou, no, Gino's father. É tipo, shush, no, I'm the dad. My kids? Não, não, cara, mas é, o Brião é fera. Tem que respeitar, o cara é Mr. Olimpia, velho. Duas vezes, né? Duas vezes, Mr. Olimpia. O pessoal tá falando aqui que o Sebum é sete dias mais velho que o Ramon. Sete dias? Sete dias. Quando que é o aniversário dele? Mais velho. Mais velho, tá certo. Não, se a galera falou, a galera já pesquisou. A galera quer um tempo. É, eu achava que... É. Ou seja, vocês têm literalmente a mesma idade. Sete dias é... Meu, vocês nasceram junto, cara. Praticamente junto, é. Que mês você nasceu, filho? Fevereiro. Fevereiro? Alguma coisa genética. Alguma coisa nessa data aí. Mesmo dia, o Ramon e o Caíque nasceram no mesmo dia. Eu tenho que fazer filho que é um mês pra nascer em fevereiro. Boa, boa. Eu já não vou fazer mais filho. Deus me definirá. Dois de fevereiro. E você, filho? Eu, dia 9 de fevereiro. 9? De 95. 9 de fevereiro. Que legal, cara. Sou 11 de março de 97. Muito criança. 97, mano. É um baby. 97, mano. O que você tá fazendo em 97, Fernando? Filho já. Filho. É verdade. O Gui... Saiu em 99. Não, tava na tentativa. Na tentativa. Já tava. Tava treinando. Tava treinando. Já fazia tempo. Tava jogando já. Já fazia tempo, velho. Ai, ai, ai. Ai, mano. Que engraçado, velho.